Conheça os 10 benefícios do caju, uma fruta muito consumida e bastante benéfica para o nosso bem-estar. Então já deixe um gostei e compartilhe esse vídeo com amigos, estamos falando de uma fruta tropical deliciosa e altamente nutritiva, conhecida por suas propriedades benéficas. Primeiro, ele é muito rico em nutrientes essenciais, incluindo vitaminas C, A e K, bem como minerais como potássio, magnésio e ferro. Esses nutrientes desempenham papéis fundamentais no funcionamento adequado dos nossos organismos. Segundo, a vitamina ser presente no caju é conhecida por seu papel na melhoria da imunidade. Ela estimula a produção de glóbulos brancos e combate infecções, protegendo o corpo contra resfriados e outras doenças. Terceiro, a vitamina C e antioxidantes do caju ajudam a manter a pele saudável, promovendo a produção de colágeno e reduzindo os danos causados pelos radicais livres. Isso pode contribuir para uma pele mais radiante e jovem. Quarto, o caju é uma excelente fonte de potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Além disso, seus antioxidantes auxiliam na redução do colesterol LDL, colesterol ruim, e na prevenção de doenças cardíacas. Quinto, o caju contém fibras alimentares que promovem a saúde digestiva. As fibras auxiliam na prevenção da constipação, na manutenção de um sistema digestivo mais saudável e na absorção adequada de nutrientes. Sexto, reduz o risco de anemia, pois ele é uma boa fonte de ferro, essencial para a formação de glóbulos vermelhos no sangue. O consumo regular de caju pode ajudar a prevenir a anemia ferropriva. Sétimo, os antioxidantes no caju possuem propriedades anti-inflamatórias que podem ser benéficas no combate a condições inflamatórias, como a artrite. Oitavo, melhora a saúde dos olhos, pois ele contém vitamina A, que é essencial para a saúde dos olhos. Ela ajuda a manter a visão, prevenir doenças oculares e proteger os olhos contra danos causados pela exposição à luz solar. Nono, auxílio na perda de peso, porque ele é relativamente baixo em calorias e fornece uma sensação de saciedade devido às fibras, o que o torna uma opção saudável para quem procura perder peso. Décimo, o caju é uma boa fonte de magnésio e fósforo, minerais essenciais para a saúde dos ossos. Eles ajudam na formação e manutenção de ossos para ficarem mais fortes. Para obter esses benefícios,